A CIDADE NO BRASIL 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 E o que? Rock digital Duque digital E a galera Fala 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 na rede pra dizer que é bom Fala todo mundo aqui No nosso amor Uma balada Explode pra gente na polícia Escavada Primeiro joga de loucura Eu quero ser feliz Criança Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E 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 o que? 동irão Saco de rio abraça Limpia do som New York Rock digital E o que? Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Pra todo mundo aqui no nosso amor Eu sou uma balada Eu quero ouvir todo mundo tirar o pé no chão Vista mata, me pera e joga tudo Eu quero ser feliz Vista mata, me pera e joga tudo Eu quero ser feliz, não existe mais nada Vista mata, me pera e joga tudo Eu diga sim Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Pra todo mundo aqui no nosso amor Uma balada pra gente dançar Vista mata, me pera e joga tudo Eu quero ser feliz, não existe mais nada Vista mata, me pera e joga tudo Vista mata, me pera e joga tudo Eu quero ser feliz, eu Vista mata, me pera e joga tudo Vista mata, me pera e joga tudo Vista mata, me pera e joga tudo Vista mata, me pera e joga tudo